A edição de número 120 do Balanço Geral nos Bairros foi marcante, não só pelo número expressivo de participantes do sorteio ou da audiência maravilhosa, mas pela certeza que os prêmios vão mudar a vida de dois participantes. A Luciana estava na fazenda quando viu o nome dela ser sorteado na TV. Apresentão da construção, tudo no aumentativo, olha uma loucura. Já colocou, agora eu passo para o meu amigo do Procon para ele checar. Luciana Rodrigues. Luciana Rodrigues, sim, mas você falou? Só dá mulher na construção civil. Se a cliente, se a telespectadora está feliz, a Irmão Soares está muito mais. Pois é, Jaqueline, é um prazer receber a Luciana aqui na Irmão Soares, na loja matriz da Pio 12. Ela estava me contando que vai doar o prêmio para o pai, vai colocar um porcelanato lá e vai precisar de mais mercadoria, além do prêmio, acabei de falar para ela que ela pode dividir em até 18 vezes os cartões, né? Ela ficou, nossa, 18 aí dá. Dá para terminar a obra, sim. Então, assim, a terceira ganhadora do ano acreditou, por sinal, mais uma mulher, né? Que elas participam mais, veio aqui até a loja da Irmão Soares para escolher seus produtos. E mesmo na quarentena, as obras por aí estão em vento e em poupa, né? Exatamente, graças a Deus a construção civil está indo muito bem, né? O ano passado foi o ano da construção civil, esse ano também, mesmo com a dificuldade de pandemia, mas é um mercado que está muito atrativo, né? Está muito bom mesmo. Outro prêmio que mexeu com todos os participantes foi o que o Éder foi sorteado. Éder Vicente Paulino. Ai, meu Deus do céu. Olha lá o nome aparecendo, gente, que gracinha. Éder, tem certeza que isso aqui é alegria chegando para você. Prêmios que podem mudar a vida de qualquer pessoa. E um prêmio tão bom quanto é um ano de supermercado grátis. O Éder está aqui, ele é solteiro, mas mora com a mãe e com a irmã. Então, assim, está tranquilão esse ano para você, então. Um ano todinho, engloba até o Natal, hein? Tudo por conta. Graças a Deus, esse prêmio veio em boa hora. Ainda mais nessa pandemia, né, Jaqueline? E como é que você está se sentindo? Feliz, feliz, muito grato. Agradecer desde já o Balanço Geral, o supermercado Tático, entendeu? Por esse grande prêmio. Já é grande. Ainda mais nessa pandemia, se torna maior ainda. Estava assistindo o programa? Sim, eu tinha acabado de chegar em casa. Ligou a TV? Liguei a TV, o telefone tocou antes. Aí eu liguei a TV e já estava na tela o meu nome. Se ganhar algo para o almoço já é bom. Imagina só 12 meses de supermercado grátis. Isso mesmo. Um ano por conta do supermercado Tático. Se o Éder está feliz, vocês estão muito mais. Então, Jaqueline, para nós é sempre uma grande satisfação. O Éder participou do Balanço Geral nos bairros e ganhou um ano de supermercado grátis por conta da rede Tático. Então, agora, nesses 12 meses seguintes, ele vai poder fazer as suas compras aqui, levar tudo que estiver precisando para a casa dele. Então, alimentação, higiene e limpeza, hortifruti, para você ver, olha que grande variedade, né? Para ele escolher e todo mês fazer as suas compras. Então, para nós, realmente é uma grande satisfação. Eu quero deixar bem claro para vocês, olha, participem, gente, porque você pode ser o próximo ganhador de um ano de supermercado grátis da rede Tático. Agora é só ficar na expectativa para o próximo Balanço Geral nos bairros, direto dos estúdios da Record TV Goiás. Vale a pena? Acreditou? Acreditei e ganhei. Dá uma dica para quem está na dúvida, que está achando que é brincadeira. Está aí com dúvida? Participe. Você pode ser o próximo ganhador.